Fala corredores, tudo bem? Mais uma meia do Rio, dessa vez para correr o desafio Estamos aqui já alinhando com a largada Todo mundo animado Seis e meia da manhã, vai sair o sol E seja o que Deus quiser Está começando mais um programa com a metragem Bora para a meia do Rio! A prova tem guarda-volume Os próprios ônibus que trouxeram os atletas para cá Eles voltam carregando o nosso volume Vamos botar meu saco aqui agora E eu vou pegar agora Lá na chegada No atirro do Flamengo Beleza? Vamos embora! Ajudaram as dicas? Preparados A dica do percurso Preparados a prova? Então vamos que vamos Vamos largar que está na hora Vamos embora! Partiu o desafio? Partiu! Só o objetivo dele E vai pro pau ou vai pro Marzinho? Vai pro pau Ela pode que ela corre pra cá Vamos embora largar que já largou Seis e meia Vamos embora Só acompanhar comigo hoje A prova dela Vamos embora então largar hein! Beleza? Obrigado, governador! Muito bem! Agora já era! Só para no aterro! Tá valendo! Vambora! Música Largamos aqui da Praia do Pepe, final da Praia da Barra. Vamos sentir agora o elevado do Joá, túnel e sair em São Conrado. Hoje é a primeira perna do desafio. Estamos fazendo os 21k e amanhã os 42k prava principal, somando 63km no final de semana. Hoje é a cautela e amanhã seja o que Deus fizer. Então vambora subir! Dá uma sacada... E aí? Vambora! 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 Dá uma sacada na quantidade de gente e nós largamos lá pra trás. Vambora! Primeira subida da prova, elevado do Joá. Vambora! Música Vencida a primeira subida do elevado do Joá. Agora vocês vão embarcar numa das imagens mais belas da prova. Saca só! Bem-vindos ao Rio de Janeiro! Música Bem-vindos à praia de São Conrado! Aqui nós estamos no quilômetro 4 e meio da prova. Já já vamos pra segunda e última subida, que é a subida da Daninha Maia. Vou aproveitar que há um pouco do plano aqui pra te contar um pouco sobre a prova. A Maratona do Rio. Estamos na 16ª edição dessa Maratona Fantástica. E aí é o seguinte... Como todo adolescente, a Maratona do Rio se rebelou, ficou um pouco diferenciada e quis mudar. E a partir desse ano, ela dividiu a trova em duas partes. E aí ela propiciou uma coisa muito bacana, que é a primeira edição do desafio Cidade Maravilhosa. Com isso, ela pretende ser mais rápida, ter mais fluidez e aí liberar dois dias de prova. E aí você poder fazer os 21km no sábado, os 42km no domingo. E aí foi criado o desafio Cidade Maravilhosa. Esse ano nós somos 38 mil atletas, divididos em 21km, 42km. A Family Run, que também foi ampliada. Antigamente era apenas 6km. Agora também 10km. E até pra criançada, a Maratoninha Club. Então, a maior maratona do Brasil. Somos 38 mil atletas. A Maratona que mais cresce. Ano que vem ela vai crescer ainda mais. Então, meu amigo, essa é a Maratona do Rio. O percurso mais lindo do Brasil. É isso mesmo. Vamos seguir aqui. Nós temos muita coisa pra rodar ainda. E amanhã tem mais. Bora! Beleza, meu irmão? E que você que acompanhou os vídeos e viu o vídeo da feira, sabe. Mas se você ainda não viu, eu vou te falar também. Eu tenho o privilégio de ser uma das primeiras pessoas a testar o tênis da prova. Sim! A Maratona do Rio, assim como grandes maratonas do mundo inteiro, tem o seu próprio tênis. No caso, o Olímpicos Rio 6. Tênis personalizado. A imagem dele aí. Um tênis com 8mm de drop. Muito usado. Até aí, meia maratona. Tá tranquilo. Tênis rápido, pra velocidade. Tô gostando até agora. Um tênis bastante leve. Bonito, confortável. Fala, corredores! E vamos ver, até o final da prova, como é que ele vai se comportar. Não façam isso em casa. Eu tô acostumado a testar vários tênis. E por isso, eu peguei o tênis ontem na feira. E tô correndo com ele hoje. Não faça isso, porque você pode botar sua corrida em risco. Pode ter bolhas, pode ter sérios problemas. Beleza? Eu tô acostumado. Aceitei esse desafio. Valeu, Olímpicos, por ceder o tênis pra mim. E até agora, tá indo super bem. Mais a frente eu te falo se tá continuando a ser bom assim ou não. Beleza? Vamos seguir que vem a Niemeyer. Segunda e última subida da prova. KM6 da prova. Chegamos nela. A temida. Muita gente não gosta. Mas ela não é isso tudo, não. A subida da Niemeyer. São aí dois e meio quilômetros de subida. Sinoosa. Ela é chatinha. Não é isso tudo, mas ela é chata. Várias curvinhas. Mas é tranquilo de subir. E ela também tem descida. E nós vamos cair no Leblon. E aí, meu amigo, não tem mais subida. É pulando até o final. Então vamos lá. É só começando a subida. Você acha que tem uma vida boa? É? E essa vida boa aqui, ó? Ó lá. Tranquilão. Só passeando. Dá tchau pro pessoal aqui, ó. Tomou café da manhã. E aí? Já tranquilo? Tranquilo. Mesmo na subidinha? Subidinha dá uma maltratada, né? É, né? Mas agora vai ajudar a ladeira abaixo. Vamos lá. Boa prova. A sombrinha tá boa. É, graças a Deus aqui. Coitado que não tem sol. Por enquanto, né? Tchau, molecão. A prova esse ano também veio com várias novidades. Além da divisão das provas em dois dias, o aumento do número de quilômetros também, criando a Family Run 10K, ela também nos ajudou. Estamos agora num terço da prova e daqui pra frente é que vamos pegar sol. Porque a largada a partir desse ano, da meia maratona, passou a ser às 6h30 da manhã. Ou seja, diminuiu 15 minutos em relação ao ano passado. E amanhã a maratona vai largar às 7h da manhã. Diminuiu meia hora em relação ao ano passado. Aí você pensa comigo, 15 minutos, meia hora, faz muita diferença. É menos tempo de sol, que aqui o sol é de frente e é cruel. Então, o pessoal queria até que fosse um pouco mais cedo. Mas aí dificulta, inclusive, até pra chegar. Acorda-se muito cedo. Eu tive, inclusive, dificuldade pra dormir. Mas é isso aí. Vamos que vamos, que tenho muito chão pra rodar ainda. Que visual lindo. Valeu muito a pena. Venha correr a maratona do Rio. Queria aproveitar de uma vez já e agradecer a organização da Maratona do Rio por ter proporcionado a participação da prova. Eu participei desde o início e estou muito satisfeito de ver acontecer. Eu participei do almoço de lançamento da prova falando que ia ter o desafio. Muita gente achou que não ia ter ninguém. Somos dois mil malucos que vão fazer o desafio. Inclusive, tô com o celular na mão aqui, ó. Não é pra ligar pra senhora a quilometragem, não. Fazendo vários stories desde a quinta-feira para o perfil da Maratona do Rio. O perfil oficial da Maratona. E tá mandando tudo pro Instagram deles. Os stories aqui direto. Eu tô fazendo aqui e mandando pra prova. Muito bacana. E a galera pode acompanhar. Valeu Maratona do Rio, pela Maratona. Obrigadão. E aqui, bem-vindos ao Vidigal. Como que não para nesse ponto aqui pra fazer uma imagem nesse espetáculo? Estamos chegando ao Leblon. Todo mundo para. Mas vamos lá. Bem-vindos ao Leblon. Estamos chegando ao KM10 da prova. Quase metade. E eu tô vendo aqui uma coisa. Que o João Traven, o organizador da prova, falou comigo. E tá acontecendo. Porque a prova, originalmente, como a prova tinha as mesmas ao mesmo tempo. O 21 e 42. Daqui pra frente, tinha um gradil aqui, ó. E aí o que acontecia? A galera pegava e dividia a pista. E agora não tem mais. Bora, 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 bora. Bora ou não? E aí... Tá. E aí o que acontece? Com isso, a pista ficou larga. E aí ficou mais rápida. O que realmente o João Traven falou comigo que ia acontecer e está acontecendo. Assim você pode correr tanto à sua direita quanto à esquerda. E nesse ponto, o movimento migratório acontece. Todo mundo quer a sombra. Saca só. Passamos pela metade da prova. E aí, estreante, até agora tranquilo? Mais ou menos. Tranquilo. A gente vai finalizar. Só faltam 10k. Vambora. Vambora. Agora é plano. Agora a gente conhece tudo. Bora. Aí, pessoal. Faz toda a diferença o apoio que começa a acontecer. Ipanema, Leblon e Copacabana. As equipes ficam posicionadas aqui. E tem, ó. Coquinha, Gatorade diferenciado, geladinho. Que apoio, hein? Juiz de fora. Bom. Boa prova, viu? Juiz de fora é foda, tá vendo? Rosatinho. Bora. Boa prova. Boa prova. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Não pode parar. Faz toda a diferença esse apoio. As equipes geralmente ficam posicionadas a partir daqui. Ipanema, Leblon. Com coca. Com gel diferenciado. Com paçoca. Porque começa a ficar apertado a partir daqui, ó. Bom dia. O pessoal começa a sentir. Aí, ó. E aí? Tá tranquilo? Mais ou menos. Estamos num ritmo tranquilo. Tranquilo. Tá com sombra ainda. Tá bom, graças a Deus, tá cedo. Largar mais cedo foi muito bom. Muito bom. Parabéns à prova. E amanhã, desafio? Desafio, só que eu vou fazer dez amanhã. É? É o mínimo desafio também. Com certeza. Correr dois dias não é fácil, não. Não é mole, não. Boa prova, vambora. Obrigada. Vamos lá, tá vendo? Existe também essa outra, essa apresentação de desafio. Muita gente se inscreveu no 21 e vai correr amanhã a Femry, que são os 10K. Fica a dica aí pra organização criar também um desafio como esse. Existe nos Estados Unidos, na Disney, o Dunga e Pateta. Aqui tem o desafio Cidade Maravilhosa, que é o que eu vou participar, que é o 21 e 42. E pode também sair um mini desafio com outro nome bacana. Quem sabe aí? Alô, João Traven. Fica a dica. Vambora. Vambora. Agora é a hora de encarar o sol. Agora é a hora de encarar ele. Vambora. Vamos acelerar pra acabar logo com isso? Falta pouco. Falta pouco. Falta sete. Vambora, vambora. E claro, falando de apoio, não podia deixar de passar aqui, ó. A minha equipe tá aqui, afinal, nós também em casa. A equipe Fox fica aqui na frente, no posto 6 Copacabana. Eu quero uma coca, por favor. É isso aí, o feitá que tem. Vamos lá, vamos lá. E tradicional em Copacabana também é o ponto de alimentação da prova. Tem aqui, ó, banana, biscoito. Fica no KM 14 da prova da meia. E aí soma 14 com 21 é o ponto da maratona. Km 35 da prova. Vambora. Copacabana sendo Copacabana. Um sol pra cada um. Mesmo cedo. E aqui é o meu quintal, né? Tô com isso bem. Vamos lá. Já tem 15 KM. Só faltam seis. Pra terminar a primeira perna do desafio. Vambora. E com esses aplausos, nos despedimos de Copacabana. Entramos na Princesa Isabel. Voltamos a ter sombra e água fresca. Pra passar os túneis. Chegar no aterro. O que faltam apenas quatro quilômetros pra acabar. Vamos lá. Tchau Copa. Bora, aê. Esse apoio faz toda a diferença. Vamos abrir aqui ó. Não, obrigado. Vamos lá. Vamos lá. O apoio da torcida é fundamental pros corredores. Faz muita diferença. Você não tem noção. Toda prova que tiver, se você não for correr, vá apoiar. É muito importante pra nós, entende? Indescritível. Vamos lá. Vamos lá. É a torcida que vocês querem? Tá a torcida aí ó. Bom demais, bom demais. Saindo da Princesa Isabel em frente ao Rio Sul. O único ponto que a gente atravessa pela calçada é esse aqui ó. Saímos em General Severiano. Atravessamos pro outro lado. E agora é pegar o último túnel pra chegar no aterro. E aí, tá chegando hein? Tá chegando. Falta pouco. Vamos lá. É a estreia? Não. Não? É a ré de guerra já? É. Tá conhece bem aí então. Uma luta. Vamos lá. Desafio? Fazer dez amanhã. Eu falei com o João Travem, tem que fazer um mini desafio também. Muita gente vai fazer isso amanhã. 21 mais dez tá bom também. Tá ótimo. Travem, mais um ó. Fica a dica hein. Boa prova. Um ano depois. Voltando pra prova. Voltando pra prova. Voltando pra prova. E dessa vez o desafio. Jesus. Será? Falta três ou faltam vinte e seis? Quanto que dá? Faltam quarenta e cinco. É. Eita nóis. Vamos fazer isso? Gente, não façam isso. Eu não devia estar aqui. Vamos fazer história? Vamos. Vamos. Corredora da Vida Real. Segue lá. Tanta gente reclamando. Tanta gente no sofá. Saca só. Esse tapa na cara aqui ó. Vai no ritmozinho dela. Tranquilo. Tá vendo? Sabe qual é a coisa? Sofá preguiçoso. Sai do sofá. Praticamente KM 19. Aqui ó. Gatorade. Esse aqui é o último Gatorade da prova. Gatorade. Show hein. Bem vindos a Enseada de Botafogo. Faltam dois KM pra acabar a prova. E começa a surra de visual bonito ó. Olha lá. Tá vendo ali? Ó. É a minha terceira veia do Rio. Eu já corri a maratona. Ou seja, passei quatro vezes aqui. E não me canso de ver esse visual. Dá uma olhada. Isso aqui não é bonito gente. E outra coisa. Eu não sei se vai pegar. Porque a GoPro infelizmente não mostra zoom. Mas olha lá atrás. Ali o Cristo. Olha lá. O calor é de matar. Mas isso aqui com sol. É uma surra. É demais. O cara hoje tá trabalhando. Hoje. Mas amanhã. Não tem câmera não. Amanhã é pro pau. Amanhã é correr. Só correr. Parabéns aí. Relaxa hein. Porque amanhã tem. Relaxa. Amanhã tamo junto. Vamos chegar. Valeu. Valeu Silvio. Ah garoto. Hoje ele veio só via. Porque amanhã nós estamos indo a maratona. Tamo junto. Parabéns ó. Melezinha. Quer melezinha ficar no hotel que nem eu. Correira de via. Acompanha lá. Colocamos a quilometragem na área. Força total. Show. Parabéns. Gabriel. Valeu. Vamos chegar. O show. Estamos chegando nos metros finais. Acabamos de bater o KM 20. E ó. Finalizando o teste. Em loco. Do olímpicos Rio 6. Gostei do calçado. Leve. Confortável. Mas é um tênis Pra ser usado Até meia maratona Mais do que isso, eu acho que Pelo menos pra mim Sou um cara pesado Acho que pode dar problema Mas gostei muito Fica a dica aí Em breve será lançado Pra venda Olímpicos Rio 6 O tênis oficial da maratona do Rio Olímpicos, mais uma vez, muito obrigado Pela moral E no meio da prova Mais uma vez O mago das fotos Quilometragem Excelente Só falta um 43 Valeu Valeu Metros finais Vamos encerrar A primeira perna O desafio E a estreante está aqui Olha ela aí É a primeira das três Fim da primeira perna Agora só faltam 42 Dos 63 propostos No final de semana E a estreante está aqui Do meu lado E aí, fofiu? Curti muito Valeu Quilometragem Volta ano que vem Ano que vem 42, se Deus quiser 42? Se Deus quiser É assim que eu gosto É assim que eu gosto Vem um ano Depois o outro ano dobra Parabéns Como é que foi a prova? Foi ótima Agora estou aqui com o Silvio Boya Muito bom Vi teus vídeos todinho Ajudou? Muito Percursos todinho Não tem como errar Teu todas as dicas Percursos Hidratação Parabéns mesmo Parabéns Teremos esse no canal Quilometragem com o carro Parabéns Valeu, Silvio Foi linda Mas ano que vem é desafio Porque é meia pouco Agora o momento Isso aí Gostei de ver Parabéns Valeu Eu sou atleta de kitesurf Tive uma fratura séria No tornozelo Rompei todos os ligamentos Muito pesado Do carnaval pra cá Eu decidi mudar tudo Então comecei a correr Só pra dar uma emagrecidinha De lá pra cá Exatamente 30 dias Que eu comecei Foram 30 quilos Que eu perdi E do nada Eu corri a corrida Do New Balance Conheci esse amigo É Silvio Vi passando Nem sabia quem era Falei Vi o negócio lá Comecei seguindo No Youtube Cara Segui o roteiro dele Completei 21 Graças a você Silvio Você é o cara Então graças a você Você Não Vem inacreditável As dicas O percurso Eu sou de Niterói Mas eu moro em Campos Então não lembrava o percurso Detalhe, detalhe Da subida Acelerei na subida Quando acabou a subida Eu lembrei dele Falando assim Agora é completar É só correr pro abraço Graças a você Cara Essa medalha é tua Parabéns Tua Muito obrigado Que comece o desafio de verdade Agora é o seguinte Vai pra casa Dorme Acorda Corre com ela E com a medalha da maratona no pescoço Volta aqui amanhã E pega a terceira medalha Todo mundo tá limpinho Por quê? Amanhã 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 A galera do Valeu Tá correndo Vai pro desafio? Quem é o desafio? Quem é o desafio aí? Aí sim É quase o desafio É o mini desafio É o mini desafio O senhor Ainda aqui São Luiz do Maranhão Nós vencemos esse ano Fazer meia maratona E maratona E tem desafio também É com os combustíveis Nós estamos muito felizes expectativas amanhã Pra... Gegen nach Eu tenho no primeiro Era o primeiro Desafio já, cara, de todos os ônibus no guarda-volume, o meu é o último, é sacanagem. Tá aqui, ó. Pode pegar ele. Tá aí, ó. Peguei lá, agora resgatando meu guarda-volume, que são os ônibus da prova que levam a galera até a largada. Pergunta se tem guarda-volume na prova? Tem sim, beleza? Ó, desafio amanhã, né? Vamos alongar com o celular. E como já é tradicional, pós-prova que as equipes ficam aqui, ó, no aterro, vou mostrar pra vocês a minha equipe. Minha equipe Fox, olha o tamanho da estrutura aqui, meu. Tava o sinistro alongando agora. Ó, massagenzinha, ó, cervejinha. Isso a Globo não mostra, tá vendo? Mas o Silvio mostra. Ah, eu mostro, ó. Red Bull, lanchinho. E o mais importante, ó, piscininha de gelo, que daqui a pouco eu vou fazer. Isso aí, meus amigos. Concluí a primeira perna do desafio. Tá todo travado, tá foda. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem os 42, totalizando 63 quilômetros do desafio Cidade Maravilhosa. Seja o que Deus quiser. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com todo mundo que participou da prova, de repente apareceu no vídeo, quer se ver, quer fazer o ano que vem um desafio. Fica aí a sugestão. Então, siga o nosso programa nas mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa quilometragem, vai ficar bem fácil. Programa quilometragem com K. Usa a nossa hashtag, já famosa Instagram. Programa quilometragem, tudo junto. Pra gente colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela manol pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais e mais pessoas. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que nossos vídeos saírem, você é notificado e assiste sempre em primeira mão, certo? E até o próximo vídeo, que vai sair amanhã, com os 42 quilômetros da Maratona do Rio. Até lá.